E aí galera, beleza? Boa tarde, sexta-feira hoje, hein? Tá bonito, tá bonito, tamo aqui na Suíça, hoje é sexta-feira, dia 11 de março de 2016 Nessa linda tarde de sexta-feira, hoje tá 12 graus, tá calor, tá bonito, tá cheiroso, tá gostoso E responder algumas perguntinhas que o pessoal sempre tá perguntando Gente, já cansei de falar, aqui não faz só frio não, gente O pessoal vive perguntando aqui, faz calor, é que estamos no inverno, por isso que tá frio Mas aqui faz calor E outra coisa, tem muita moto sim, mas como tá inverno e é muito frio O pessoal quase anda pouco de moto, ó lá, tem duas lá É mais essas lambretinhas, tem muitas dessas lambretinhas ali, ó, que vocês estão vendo lá, ó Essas bis, tem vários, vários modelos, vários tipos, cilindradas, diversas Mas tem motos potentes também, tem muita moto aqui É que agora é uma época de frio, então o pessoal quase não sai de moto, né, muito frio, né Mas mesmo assim ainda vê, agora no verão vocês vão ver muita moto, muita moto Muita moto mesmo, o pessoal... É que agora é muito frio, né, daí o pessoal quase não anda de moto não Mas é... tem... Tem moto, não faz frio o ano todo É um lugar que faz calor também, né, porque é verão, é que agora estamos no inverno Quase indo pra primavera Aqui tem uma diferença de quatro horas a mais que no Brasil Então, nesse horário que tá aí no Brasil, você coloca quatro horas a mais É o horário que você tá... Que é agora, que está agora Por exemplo, agora é treze... é quinze e trinta e sete da tarde De sexta-feira Mandar um abraço pessoal lá da Baixada Santista Pessoal de Cubatão, de Peruíbe Mandar um salve aí pra galera que tá sempre acompanhando nós aí No YouTube Tem gente do Brasil inteirinho que acompanha Pessoal... É... Eu não gosto de tocar muito desse assunto Porque sempre há muita divergência de... de opiniões, né Mas... Como eu sou brasileiro, também posso estar a minha opinião, né Posso ter um pouquinho de... De minha opinião É... o pessoal aí falando Dia treze, vai pra rua, vai impeachment, não sei o que Gente, um país não é feito por um governador, por um presidente Um país é feito por cada um de nós Cada um de nós temos que ter uma atitude, entendeu É... você vai pra praia, tem aquela fila de carro Se você não for o cara espertinho de ir pelo acostamento Você é um cara de atitude Se você anda com o carro correto Você não suborna o guarda Pra... Pra se corromper E o guarda, muito menos, vai se corromper com você Então cada um tem que fazer a sua parte Tem que ser atitude Não querer dar aquele jeitinho brasileiro pra tudo Não é... pode pôr o melhor presidente do mundo Pode pôr Jesus Cristo como presidente do Brasil Jesus Cristo, Deus Pode colocar Deus como presidente do Brasil Se cada um não tiver a sua atitude Não fizer a sua parcela Nunca vai mudar nada Nunca A mudança vem de cada um de nós Vem de dentro de nós Então não é... A questão de você achar que mudando um presidente Você vai mudar toda a sua nação A mudança vem de cada um Das pequenas atitudes Porque... Olha que mansão bonito, hein A mudança vem de dentro de cada um de nós Com pequenas atitudes, né Não achar que pode dar um jeitinho pra tudo Não é ir lá na creche porque não tem vaga Você vai dar uma gorjeta lá pra conseguir uma vaga pro seu filho O problema nosso Nosso É que a gente pensa muito em si É muito egoísmo A gente quase não pensa em coletividade Dando o bom pra mim, meu amigo Lasque-se o resto Dane-se o resto Essa é a forma de pensamento de muitas pessoas Eu não penso num coletivo Que se aquela rua ali Se tiver ruim E aquela ali Onde ele entra pra ir pra casa Se tiver bom Tá ótimo Foda-se que mora lá Ele não pensa na coletividade Essa é uma grande diferença Que a gente vê aqui Num país de primeiro mundo É que não existe desigualdade É onde vai o presidente no hospital Vai você É tudo assim E as pessoas têm atitude Essa que é uma diferença Ninguém anda no acostamento Pra passar na frente Todo mundo lá na frente Se alguém acha um casaco no chão O cara põe num lugar alto Ou põe num correio Então são pequenas atitudes Que fazem a grande diferença Você pode ir pra rua Já foram pra rua No Brasil aí Em É Duas ou três vezes Fizeram aquele estardalhaço Gente Isso ali só faz É Fervo Não adianta você ir pra rua Hoje lá Gritar por impeachment Tirar o presidente Tirar o governo Tirar isso Tirar aquilo E depois No outro dia Se for pegar seu filho Na creche Você estaciona na contramão Tranca em cima da calçada Chega no mercado Se te dá um troco a mais Você não devolve Entendeu? Se você puder chegar no mercado E desviar a mercadoria Você desvia Se você trabalha como Estoquista numa loja E de repente Sobrou uma mercadoria a mais Você mete a mão Leva pra casa Desvia Então Esse tipo de atitude Que esse povo Que tá lá em cima Esses governantes São gente que veio daqui de baixo Gente Gente de nós Ninguém caiu do céu lá Estrela não É Quero deixar bem claro Que é minha opinião Ninguém é obrigado a agradar Todo mundo, né? E É um direito meu De se expressar dessa forma Também não sou o correto Não sou o justo Não sou o deus da verdade Mas é Às vezes a gente Começa a aprender A viver Quando vê outros exemplos São atitudes Mínimas Mínimas Que levam você A fazer essa mudança Um detalhe Que por exemplo Você chega num lugar Onde tem um banheiro público Que tá todo limpo Você olha assim Não tem um papelzinho no chão Tá tudo limpinho O cesto tá ali Tem pano Pra você enxugar as mãos Tem água Tá tudo limpinho Tudo brilhando Você pega o papel daquele Você se sente Envergonhado De jogar no chão Você vai procurar um lixo Dizer Porra Mas não tem nenhum papel no chão Será que sou eu A criatura Que vai jogar Apesar que tem uns Que fazem isso Então é E se você chega num lugar Onde tá tudo bagunçado Tudo sujo Papel Guspido Você vai Tá tudo lascado mesmo Vou jogar aqui também É Aqui que tem Fulano jogou Por que que eu não posso jogar É Tô indo pra praia Aquela fila Com gestionamento Aí começa a neguinha A andar pelo acostamento Ah Eu vou também Se eles podem Por que que eu não posso É Que que é isso Eu vou Pronto É assim Que todo mundo Pensa em relação A muitas coisas No país É por isso Que não existe A mudança Grande Não adianta Você trocar Você pode Por qualquer pessoa No poder Ou tirar Qualquer pessoa De lá Se você não tiver Pequenas atitudes Você nunca vai mudar Nunca vai mudar O país Sempre vai haver É Essa Divergência De opinião Essa É Como que eu posso Achar a palavra Certa Que eu não tô achando A gente não tem muito estudo Não consegue falar muito Muito difícil Muito bonito Mas é o que eu quero dizer Que cada um tem que fazer um pedacinho Mas é difícil É difícil É muito difícil Mas é Começa Por cada um Começa por cada um São Às vezes Você pensa Que um ato Pequeno Seu Não faz A diferença Mas faz Faz muita diferença Começando Por um sentido Por exemplo No trânsito Você tá ali De repente O carro tá querendo Entrar Na vez ali Você simplesmente Você para E chama ele Tá a vez pra ele Cara O cara vai ficar Super feliz E O ato de resposta Pra ele Provavelmente Ele vai fazer isso Pra outra pessoa Porque ele gostou Daquilo Ele deixou uma atitude bonita E assim vai vindo Essa consequência Se a gente fosse pra falar Negócio de polícia As coisas Ficaria o dia inteiro aqui Mas é mais ou menos por aí Valeu galera Só pra não deixar A semana em branco Um abraço Tudo bom Bom final de semana Boa sexta-feira